Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Onix Plus 2023. Por dentro e por fora, carros, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chevrolet Onix Plus 2023 chega nas versões LT, LTZ e Premier. E pode ser comprado nas cores azul, vermelho, prata, branco ou preto ouro negro. O Chevrolet Onix Plus 2023 chega com dois tipos de motores, ambos 1.0, o aspirado e o turbo. Este motor aspirado tem três cilindros com 82 cavalos de potência coetanal e 78 com gasolina. Tem 10,6 kgfm de potência coetanal e 9,6 com gasolina. Faz, em média, 9,6 km por litro na cidade coetanal e 12,5 na estrada. Enquanto que com gasolina é 13,8 km por litro na cidade e 17,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 167 km por hora. Já o motor turbo é 1.0 de três cilindros com 116 cavalos de potência coetanal e gasolina e 16,8 kgfm de potência coetanal e 16,3 com gasolina. Faz, em média, 8,4 km por litro na cidade coetanal e 12,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,3 km por litro na cidade e 16,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 187 km por hora. As medidas do Chevrolet Onix Plus 2023 são Comprimento 4,47 metros Entre-eixos 2,60 metros Largura 1,73 metros Altura 1,47 metros Tem um tanque de combustível para 44 litros E a capacidade do porta-malas é de 469 litros Altura do solo, 127 milímetros Vem com freios a tambor na traseira Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas Transmissão pode ser uma manual de 6 marchas ou uma automática de 6 velocidades Direção elétrica Os principais itens de série R do Chevrolet Onix Plus 2023 versão Premier são Freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina Alarme antifurto perimétrico Câmera traseira para manobra Cinto segurança de três pontos para todos os ocupantes Encocho cabeça para todos os ocupantes Controle de tração e de estabilidade Faróis com refletor duplo Com regulagem de altura Repetidores laterais das luzes de direção Travamento central das portas Luz de condução de una Desembaçador do vidro traseiro Isofix Montamento de pressão de pneus Assistente partida em rampa Sensores de estacionamento traseiro Alerta de ponto cego Chamada de assistência de emergência Assistente na recuperação veicular Ar-condicionado automático Ar quente Banco do motorista com ajuste de altura Apoio de braço para o motorista Sistema de estacionamento semi-automático Ajuste do volante em altura E profundidade Cinto segurança com ajuste de altura Controle automático de velocidade Limitador de velocidade Controles elétricos dos vidros dianteiros e traseiros Faróis com acendimento automático Ajuste elétrico dos retrovisores Banco traseiro bipartido e rebatível Destravamento remoto do porta-malas Luz de porta-malas Luz de teto traseiro Comando interno Da tampa de abastecimento Chave presencial Acionamento remoto do motor Alça de segurança no teto Rádio conexão Bluetooth Conexão USB Volante multifuncional Computador de bordo Conta-giros Termômetro do líquido de arrefecimento Indicador de temperatura externa Espelhamento do celular Corregador do celular por indução Roteador de Wi-Fi Comandos e informações do veículo Através de aplicativo O Chevrolet Onix Plus 2023 Versão LT 1.0 Sai a partir de R$ 86.180 Já a versão turbo automático Sai a partir de R$ 98.860 A versão turbo LT sai a partir de R$ 95.170 Já a versão turbo LTZ sai a partir de R$ 98.980 A versão turbo Premier sai a partir de R$ 111.500 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito do Chevrolet Onix Plus 2023 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste Chevrolet Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube OK Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão